Contar-me Falava na amendoeira, na guia do capelão Falava na amendoeira, na guia do capelão Na rosar e a camiseira e na tasca do gingão Na rosar e a camiseira e na tasca do gingão Matido numa samarra, molenas em zelinho Cantava o falo velhinho, dedinhando uma guitarra Cantava o falo velhinho, dedinhando uma guitarra Louco gritou pela cenoura e quando amanhã surgiu Louco gritou pela cenoura e quando amanhã surgiu Quando alguém quis ver quem era Nunca mais ninguém o viu Quando alguém quis ver quem era Nunca mais ninguém o viu E então fiquei meditando Que o louco que ninguém via E então fiquei meditando Que o louco que ninguém via Era a saudade chorando A morte da moraria Era a saudade chorando Ai, a morte da moraria